Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2, meu nome é Gesiel e aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Na aula de hoje vou ensinar para você como você fala igreja em Libras. Isso aí. Pessoal, mas antes quero te convidar, se inscreva no canal e ative as notificações. Por que Gesiel? Porque aqui toda semana tem conteúdos novos de Libras no contexto religioso cristão. Muito bem. Tem duas formas específicas de você falar igreja em Libras. A primeira é essa. Igreja. Você faz casa, igreja. Fácil, né? Casa, cruz é o sinal de igreja. Tá bom? Tranquilo. Agora um outro sinal, pessoal, que tem sido utilizado recentemente. Você faz assim, casa e faz esse movimento. Casa e vai fechando. Casa. Ok? Esse é uma ideia, né? No sentido de coinonia, no sentido de reunião, no sentido de ajuntamento. Beleza? Esses são os dois sinais principais. Existem outros sinais? Existe também outro sinal, que é esse aqui, ó, para a igreja, tá? Esse terceiro sinal para a igreja. Esse terceiro sinal para a igreja, pessoal, é no sentido da igreja invisível, né? Isso aqui você vai encontrar, biblicamente, abordagens, conceitos, explicando sobre isso. No sentido de quê? Que Jesus é a pedra fundamental. O sinal de pedra é esse aqui, ó. Pedra. Ok? Pedra. E esse sinal aqui é exatamente por conta disso. A igreja invisível, ela está baseada em Jesus, tá? Então, são esses três sinais que você pode estar utilizando aí dentro da sua comunidade, dentro dos surdos que você conheça. Então, esse é o sinal mais utilizado. Tem esse novo sinal. E esse aqui é um sinal específico, mais teológico. Tranquilo? E aí, você gostou? Quer aprender mais sobre Libras no contexto religioso cristão? Vem aí um mini curso gratuito com o tema As Parábolas de Jesus em Libras. É isso aí. É um mini curso gratuito e online, que serão quatro aulas, onde a gente vai ensinar, em um passo a passo, as principais histórias bíblicas de parábolas de Jesus em Libras. Como que eu faço para se inscrever? O link está aqui na descrição. Um grandíssimo abraço e a gente se vê no evento.